A Unidade de Triagem São Pedro é uma das 16 unidades de triagem da cidade de Porto Alegre. Ela está localizada junto ao Hospital Psiquiátrico São Pedro e é gerenciada pela Associação dos Trabalhadores da Unidade de Triagem no Hospital. Esses associados utilizam o espaço como uma plataforma de ressignificação do trabalho, uma vez que seu encaminhamento acontece principalmente pelas unidades de saúde pública, como o Centro de Tensão Psicossocial, ou CAPS, e o Centro de Referência de Assistência Social, ou CRAS. Atualmente, são 22 associados, entre eles homens e mulheres de idades variadas, entre 24 e 50 anos. Eles trabalham, principalmente, com reciclagem de papel e descarte correto com confidencialidade. Hoje, a unidade conta com mais de 500 doadores, regulares ou eventuais, entre eles o Banho Sul, Clínicas e o Hospital Ernesto de Orneres, e vendem o material tratado para em papel reciclagem e outras empresas interessadas. Conheça o projeto e saiba como pode ajudar. Conheça o projeto e saiba como pode ajudar.